Qual foi a dificuldade que você teve, não lá nos Estados Unidos, a dificuldade para se desligar do Brasil quando você chegou nos Estados Unidos? Qual foi? Saudade da família, saudade dos amigos, saudade da vida que você levava aqui? Então, eu ganhei a guarda do meu filho quando ele tinha dois anos de idade. Eu me separei e fiquei com a guarda dele. Foi sempre, fomos sempre nós dois, sozinhos, né? Então, eu tive, minha família mora em outro estado, São Paulo sempre fui eu, o Rafa e minha empresa, sempre foi isso. Então, assim, eu não tive dificuldade nenhuma de tomar a decisão, primeiro porque eu já tinha empresa nos Estados Unidos, fluindo e girando negócios há sete anos naquela época. Eu já tinha um pezinho lá, o que não quer dizer que não foi fácil, não foi mesmo, uma mudança sempre difícil, mas a gente se adaptou de uma forma muito bacana. Hoje, o Rafa está totalmente adaptado, graças a Deus. A vida dele é inteira lá, a gente tem um... Tudo que a gente construiu e plantou e semeou foi com um enraizamento lá. Então, isso foi o que permitiu que a gente tivesse outros braços em outros lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. E o que o Rafa sente hoje vindo para o Brasil? Você até estava comentando comigo antes do programa. O que ele sente em relação ao Brasil hoje que você não consegue perceber até pela, claro, pela faixa etária? O que ele percebe? Eu tinha muito medo de que o Rafa chegasse aqui e se assustasse e criasse um receio, talvez uma barreira, um bloqueio com relação ao país dele. E ele já tem uma mágoazinha porque ele não foi aceito em nenhum time de basquete aqui no Brasil e nos Estados Unidos ele foi selecionado por 14. Então, eu tinha muito receio dele chegar aqui e não ter a mesma coisa, sabe? De ele andar com o celular na rua, dele andar com o Nintendo que ele fica jogando o dia inteiro na rua. A sua maior preocupação é com segurança aqui no Brasil? Com certeza, com certeza. A minha maior preocupação era a segurança e também a frustração do Rafa em razão a ver algumas coisas no esporte. Porque ele vive o esporte o dia inteiro, né? Ele treina todos os dias, das 3h30 da tarde às 7h da noite, de sábado ele treina das 9h da manhã à meio-dia. Todos os dias, todos os dias, isso faz 5 anos e pouco. Então, a vida dele é o basquete. Quando ele chegou aqui, ele começou a se deparar com uma situação muito diferente do que ele vê lá, né? Ele não foi tão bem aceito nas quadras. Quando nós fomos no All Star, no final de semana passado, que o Rafa foi convidado para ir para o All Star, algumas pessoas chegaram, quiseram tirar foto com ele, porque viram os vídeos dele, viram as entrevistas dele. Então, quiseram tirar fotos, fazer perguntas e abraçaram. Era o único menor de idade? Era o único. Ali no... O único também brasileiro que mora fora, que joga em time profissional, que estava lá, que foi muito bacana. Que orgulho, né? Muito, muito. Eu vejo até que você se emociona quando fala disso, não? Muito, muito. Porque isso, para o Rafa, foi a vida dele, né? Foi a razão de eu deixar a estrutura que eu tinha aqui e seguir essa vida lá. Foi a oportunidade que ele tinha lá, né? Depois dessa emoção, para quem você entrega o seu cartão de visita, Daniel? Ah, eu acho que para a minha família, né? Obrigada, viu, Daniel? Obrigado a vocês. Valeu.